E aí? Tô achando muito esquisito. Você quer que mamãe saia do quarto? O problema é mais o fato dele ser meu irmão, né? Adão! O que foi, Eva? Ah, tá dando uma questão aqui, você resolve, meu filho. Azura, minha filha, o papai já explicou mais de mil vezes a gente precisa fazer o que nesse lugar? Polvoar a terra. Eu e a sua mãe já transou o que tinha que transar. A gente já largou é boneco aqui nesse lugar. Eu já tô todo esfolado, eu não aguento mais transar. Chegou a hora de você e seu irmão colaborarem. Então, por favor... O que eu tenho que fazer? Tu tem que transar com o Caim, garoto. Pois é, pois é, mas... É meio errado, né? Tem teu pai se tu quiser. Dá pra tirar uma costela minha e fazer alguém? Já fico com uma cintura que daqui pra baixo eu não uso, é meio inútil. Filha, olha só. Eu já fiz a parada da costela, tá certo? Não é legal, não vale a pena, o pós-operatório é uma bosta. Então, por favor, libera essa mixaria, arranca esse bandês logo e vai com seu irmão, vai! Mas, olha, Caim vai ser pai e tio do meu filho. E pra continuar a procriação, esse filho vai ter que ter um filho com uma outra filha que é filha do tio dele. Vocês não percebem? Isso é bizarro. Mas aqui só tem eu, sua mãe, você e seus irmãos. O que você sugere, então? Ah, sugiro que a gente fique aqui, pá, de boa, nadando no rio, comendo umas frutas. E a humanidade? Ah, vai devagar, vai, assim, no tempo de vocês procriando, você é mamãe. E a dondoca não quer mais nada da vida, não? Não quer que eu faça uma caipirinha de lixê pra você, não, garota? O Caim cai dentro, vai! Tá bom, tá, tá? A gente vai. Vou tomar um vinho pra dar uma descontraída e já vou. Tá, e depois o Abel vem em mim, né? Meu filho, como o objetivo aqui é mais de procriação, não faz muito sentido seu irmão em você, né? Mas a gente tenta. Vai que dá um filho. Porque também, se não der, não faz sentido a gente comer cu nessa casa, né? Ô, Abel! Dá um pulinho aqui, meu filho! E aí, será que... você tá grávido?